Ah, hoje eu tô começando esse vídeo aqui ó, na piscina, por quê? Porque eu tô comemorando uma coisa que eu tava adiando há muito tempo pra fazer e finalmente hoje eu consegui fazer. Eu acho que tem aí uns três meses que eu tô pra fazer isso que eu fiz hoje, que era o quê? Porque o vidro de um dos banheiros, do box de um dos banheiros aqui de casa, quebrou, do nada, a gente chegou em casa, ele tinha quebrado e depois a gente foi descobrir que foi porque a estrutura da sustentação ali da coluna tava meio que podre por dentro e aí ela se moveu e o vidro acabou estourando. Então, o que tinha que ser feito, né Aquiles, o que tinha que ser feito era contratar um pedreiro pra poder colocar um concreto barra cola, cola de concreto, é isso, naquela viga ali pra poder sustentar, pra eles poderem trazer o vidro do box e colocarem um novo. E aí, eu falei, mas eu consigo fazer isso? A gente consegue? A gente precisa contratar um pedreiro pra fazer? Ele falou, não, é simples, é só comprar a cola essa de concreto e aplicar aqui, porque era um pedacinho bem pequenininho, e ao longo da onde vai o vidro. Eu falei, tá bom, então eu vou fazer. Eu que não tenho muitas habilidades pra isso. Só que aí eu falei, tá, vou fazer, o Dinho me ajuda e tal. Aí o Dinho falou, amor, vou deixar isso pra você, né, já que ele te deu todas as instruções aí. Aí eu falei, tá bom. Aí fui lá, comprei essa cola de concreto, e tava sempre adiando fazer, porque, ah, porque eu não tenho tempo, ah, porque acontece alguma coisa, e aí, ah, porque eu não sei fazer, ah, vou pesquisar como fazer, acho melhor chamar um pedreiro. E nisso foram uns três meses. Olha o tempo todo que foi isso, né? E o vidro tá pronto lá, só esperando isso acontecer pra eles virem e colocarem o vidro aqui. Então, hoje, eu tomei coragem, e o Dinho me deu algumas orientações, que tinha que colocar uma luva, uma máscara, um óculos, eu li ali, fiquei meio assustado com tanta coisa, assim, Ah, isso aqui pode ser tóxico, pode dar câncer, pode não sei o que, tipo, a embalagem assusta bastante, porque a química é muito forte. Tem que misturar um com o outro pra poder fazer, colocar essa cola ali no, no, na viga que vai o vidro. E aí, qual é a... Por que que eu tô celebrando? Porque eu consegui fazer. E qual a minha percepção, que foi mais simples do que eu tava achando que era, na minha cabeça? E quantas vezes a gente não faz, não demora pra fazer alguma coisa, que no final das contas, quando a gente faz, é muito mais simples do que a gente tava achando que era. Então, pensa sobre isso, reflete. O que que será que você tá adiando, postergando, deixando pra depois, que você tá achando na sua cabeça, que é super difícil de fazer, que é super... Ah, sei lá, vai dar muito trabalho, eu não vou conseguir. Que, na verdade, se você pesquisar um pouco mais, se você se informar, eu acho que isso faltou pra mim. Informação. Eu... Eu busquei pouco. E eu tava com medo, porque... Por causa das orientações ali do rótulo, que era uma coisa muito tóxica. Então, né? Uma máscara, um óculos, uma luva. E isso resolveu. E foi muito rápido, muito fácil. Eu acho que eu não levei meia hora pra fazer. Então, é isso. Era essa... Esse é o insight que eu queria trazer aqui pra vocês hoje. Porque eu fiquei feliz. Aí eu falei, ah, olha, faz tempo que eu não... Né? Só faz frio no Rio de Janeiro. Faz tempo que eu não pulo na piscina. Então, hoje, vou aproveitar que o Dinho limpou a piscina. Vou mergulhar, vou dar um pulo aqui. Tô com meus filhos... Pitá, Pitá. Olha aqui pra cá. É... Tô aqui celebrando esse meu momento. Por quê? Porque eu me senti... Tipo... Cara, eu me comprometi de fazer aquilo ali, né? A casa tá esperando isso. O Dinho tá esperando isso. O banheiro aquele tá esperando isso. Quem vai trazer o vidro tá esperando isso. Então, eu senti que eu cumpri o que eu me comprometi a fazer. E essa sensação é muito boa. Tipo, eu consegui cumprir, sabe? Eu consegui fazer. Consegui... Olha... Olha a relação que eu tive aqui. Consegui concretizar algo que eu me propus. Que não é fácil. Que não é a minha praia. Que eu não gosto de fazer. Mas que eu fiz. E deu certo. E... Agora vai ser isso. Né, filho? Agora eles vão vir colocar um box. Deixa eu ver. Que tá há três meses já pronto. E atrasado. Então, eu utilizei lá. O que eu fiz foi utilizar um concreto pra... Como é que fala? Tapar um buraco? Não. Não foi só um buraco. Mas... Utilizei uma cola de concreto pra deixar aquela viga que tem lá no banheiro firme, forte, concreta. E eu consegui concretizar uma coisa que eu tava esperando há muito tempo. Que eu tava achando que ia ser super difícil. E que na verdade não foi. Foi bem mais simples. Bem mais fácil. E tô feliz. Concretizei. Literalmente. E não literalmente. Literalmente. Então é isso. Pensa e reflete sobre o que você tá deixando pra depois. O que você pode fazer, talvez, hoje. Se organizar melhor. Se informar melhor. E agir. Ter atitude pra concretizar algo que você tá querendo. E que você não tava, talvez, tendo coragem ou tendo informação suficiente pra fazer. É isso. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desse insight. E vamos concretizar mais e mais, né? Tchau. Deixa eu comemorar mais um pouco aqui. Apesar da água tá bem gelada. Tchau.